Bom dia, regressamos para mais uma temporada de Falar Direito, programa de advocacia e justiça do Jornal Económico, que pode acompanhar todos as segundas-feiras a partir das 11 horas em podcast e em vídeo. Para este regresso convidamos o advogado Pedro Paes de Almeida, sócio da Abril e presidente da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa. É exatamente por o próximo congresso da Federação, desta FAO, que começamos. Aproxima-se, de facto, um grande evento internacional da vossa parte, já no dia 21 e 22 de novembro, na cidade de São Paulo, no Brasil. O que é que podemos esperar deste encontro e porquê é que é necessário agora retomar esses eventos físicos? Bom dia, Mariana Bandeira. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui e poder partilhar consigo e com os nossos telespectadores. a FAO, a Federação dos Advogados de Língua Portuguesa e, em concreto, esta primeira pergunta que me coloca relativamente ao congresso da FAO a realizar em São Paulo. Ora, é um primeiro congresso e daí tem todo um simbolismo. A FAO foi constituída no 10 de março de 2020, vésperas da pandemia. Poucos dias depois estávamos todos fechados em casa, pelo menos aqui em Portugal, e por isso, obviamente, durante estes quase três anos de existência da FAO, obviamente, muita da atividade foi feita online. Tivemos a oportunidade de, ao longo destes dois anos, realizar cerca de sete eventos. Conseguimos, apesar de tudo, a uma dada altura, fazer também uma conferência na cidade da Praia, em Cabo Verde, mas este é o verdadeiro primeiro grande evento, o primeiro congresso organizado pela FAO. Ora, temos que ter consciência que a FAO representa os advogados nas jurisdições de língua portuguesa, e falo em jurisdições e não em países, porque, obviamente, também temos os nossos colegas advogados de Bacal, e, obviamente, nós, advogados de língua portuguesa, representamos cerca de 20% dos advogados à escala mundial, estamos espalhados por quatro continentes e entendemos que temos um dever, uma obrigação para com os cidadãos das nossas jurisdições, de assegurar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e nessa medida, no fundo, este primeiro congresso tem como grande mote os desafios da advogacia lusófona, e vamos ter temas que eu reputo da maior importância e muito interessantes, que vamos tratar no congresso, para citar só alguns, a violência contra a mulher, impactos e desafios para o futuro, os investimentos estrangeiros e o efeito da pandemia, e se há novas oportunidades e quais são os novos desafios que a pandemia impôs ao novo mundo, ao novo normal, como agora normalmente designamos, designamos, o papel do advogado na implementação do SG nas empresas, a sobrevivência da democracia, um tema que será desenvolvido pelo nosso Observatório do Estado de Direito da FALP, um órgão que criámos na FALP em maio deste ano, lançado na cidade de Évora, no âmbito de uma parceria com a Universidade de Évora e com o Instituto da FALP. Já teríamos a oportunidade também de explorar um bocadinho a este órgão, eu queria perceber, antes disso, se este é um formato de congresso que querem manter anualmente, digo, e também, ou seja, contou um pouco a base da criação desta federação, eu queria perceber, se não se reviam na União dos Advogados de Língua Portuguesa, por exemplo, que é uma entidade das ordens? A questão não é essa, ou seja, não foi uma questão de nos revermos ou deixarmos de rever na União dos Advogados de Língua Portuguesa, acontece que a União dos Advogados de Língua Portuguesa é uma associação fechada às próprias ordens e associações profissionais dos países de língua portuguesa e, como tal, não admite nem advogados, nem sociedades de advogados. Se tem nove membros e esses membros são os institutos e as órgãos dos advogados. No caso da FALP, a FALP é uma federação dos advogados de língua portuguesa e tem membros efetivos, que são os advogados e as sociedades de advogados dentro das jurisdições de língua portuguesa. Temos os membros honorários, que são, no fundo, as associações e os institutos representativos dos advogados nas várias jurisdições de língua portuguesa. E temos, finalmente, também os membros paneméritos, que são aqueles que, embora não sendo ligados ao mundo do direito, queiram contribuir, por reconhecer a importância da missão da FALP, que queiram contribuir para facilitar a execução do programa do plano de ação da FALP e, nessa medida, associam-se à FALP. Acaba por ser uma organização mais aberta aos profissionais em si, a individualidade e também a nível institucional. Sem dúvida. Falávamos dos temas que estavam no debate. De facto, temos aqui uma grande emergência à sobrevivência da democracia, de violência e investimento, como falou, com países ou jurisdições, para ser mais precisa, tão diferentes, que, no fundo, têm esta unidade, mas têm as suas particularidades. Como é que se pode esperar dos debates? Ou seja, na verdade, aqui, jurisdições caminham a diferentes velocidades em cada um destes tópicos. Sem dúvida nenhuma que sim, mas eu acho que o diálogo é sempre frutífero e muito rico. Porque a verdade é que algumas jurisdições podem estar mais avançadas em determinados temas e outras noutros. Há uma troca de experiências muito rica. Há ensinamentos que se colhem e que, obviamente, podem servir de inspiração para futuras tomadas de posição e para futuras adoções de determinadas práticas e determinada legislação. E, por isso, estes encontros são da maior importância. E eu acho que, aliás, é como mal comparado, fala-se muito na União Europeia a várias velocidades. Começou por se falar a duas velocidades. Hoje em dia, já, por vezes, fala-se a três velocidades. Enfim, as jurisdições portuguesas também não têm uma velocidade única, mas isso faz parte da riqueza das nossas jurisdições e da diversidade que as nossas jurisdições representam. Isso, obviamente, constitui um maior desafio, mas também ainda ressalta, de uma forma, quanto a mim, mais importante, a importância da nossa missão. E, focando na questão do tópico, um deles, do investimento estrangeiro pós-epandemia, mais do que um pós-epandemia estamos, neste momento, a enfrentar uma crise económica. De forma a que acha que está a evoluir o investimento de ou em Angola, Brasil, Cabo Veto, de todos estes membros? Eu acho que não é só um problema desses países, dessas jurisdições que citou. Acho que também, em Portugal, o facto de na União Europeia e na Europa se estarem a viver uma guerra. Eu acho que os investidores, a nível internacional e com a instabilidade que se vive nos mercados financeiros e com a subida das taxas de juros, é evidente que há uma certa retração do investimento estrangeiro a nível global. Já se fala na possibilidade de uma recessão, enfim, desde logo, maior economia do mundo, os Estados Unidos da América. O futuro, neste momento, é incerto e, obviamente, os investidores, quando o futuro é incerto e quando há instabilidade nos mercados financeiros, os investidores, normalmente, esperam para ver e esperam por alguma acalmia nos mercados financeiros antes de avançar. E, no fundo, é essa a fase que estamos a viver. É evidente que isto não é algo que se sinta de um dia para o outro, porque as decisões de investimento não são tomadas de um dia para o outro, demoram tempo a preparar os projetos de investimento e, por isso, é evidente que todas estas jurisdições continuam a ter investimento, mas é investimento que está programado já há alguns anos. Agora, novo investimento, eu acho que se começa a sentir que tudo o que são novas decisões de investimento normalmente demoram mais tempo a ser tomadas, os investidores são mais cautelosos, avaliam com mais cuidado o risco associado ao investimento e, sobretudo, porque vivemos uma época completamente imprevisível em termos de evolução da economia mundial. Obrigada. Tempo agora para um curto intervalo que tomamos já de seguida a discussão sobre a evolução económica e o estado direito na lusofenia.